Fala pessoal, eu sou o Cléfi, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal E hoje, dando continuidade a nossa minissérie do Car Shooter aqui na Godot 4.2 Nós vamos criar os nossos mísseis Para então dispará-los aqui, como vocês estão vendo na tela Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende este vídeo E o nosso canal para outras pessoas E também, se você puder e quiser, e se não for te atrapalhar Considera-nos apoiar através das chapinhas que eu vou deixar aqui na tela Qualquer valor me ajuda demais E é graças a esse valor que a gente consegue o melhor e maior frequência aqui no canal Dito tudo isso, vamos para o vídeo Muito bem, já estou com a Godot aberta E a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar a cena dos nossos mísseis Para isso, eu vou aqui clicar em mais Buscar Other Node e procurar por uma área 2D Um nó do tipo área 2D Para que faça a colisão da área que vai ser o nosso mísseis E claro, a gente precisa de algo visual para representá-lo Vou clicar em mais e buscar por Sprite 2D Aqui está o nosso sprite E como a gente sabe, uma área 2D precisa de uma colisão Então vou clicar em Collision Shape 2D E buscar aqui Essa é a estrutura de árvore que nós precisamos Vamos agora só renomear Agora para poder criar a nossa colisão Vamos trazer a textura ou Sprite do nosso míssel Que já está disponível desde a primeira aula Clicar e arrastar Porém, eu quero que ele fique um pouco deslocado Para que a impressão que a gente tem da criação seja aqui Nesta parte, então vou deslocar um pouco Para a direita Mais ou menos aqui Isso pode variar conforme o sprite que vocês usarem E a nossa colisão Clicando aqui em Shape Vou escolher o New Circle Traseiro para dentro E aumentar Um detalhe importante Enquanto eu estou aumentando aqui É que essa série é um pouco mais rápida É porque ela não é uma série para iniciante Se você está chegando agora Não entende muito dos conceitos que eu estou passando Vale a pena consultar os outros vídeos Que a gente já tem aqui no canal Tá bom? Só para ter esse pequeno disclaimer aqui Agora um Ctrl S Para salvar a nossa cena E vou criar aqui uma pasta de prefabs Perfeito E para que ele seja movimentado Nós vamos criar um script Clicando aqui no icon de script Buscando agora a pasta de scripts Pronto Missile E create Uma das vantagens de usar a área 2D aqui É que ela traz nativamente a propriedade de gravidade Porque ela tem certa forma A questão física Mas ela não tem a velocity Que seria os eixos vetoriais Portanto, a primeira coisa é criar a variável velocity E passar aqui o valor de vector2 Ou vetor2 Lembrando que o vetor2 recebe dois valores X e Y Como o nosso missile vai mover-se apenas para frente Então passar um valor de 300 Aqui em X E zerar o Y Ele recebe os dois valores aqui Função ready A gente não precisa Mas na process A gente vai precisar atualizar Algumas variáveis Primeiro, a nossa velocity Criada agora No eixo Y Já que o fixo para a direita é 300 O Y tem que ser aumentado gradativamente Sendo mais igual gravity Que é gravidade nativa Nossa área 2D Multiplicado por delta E na sequência A gente atualiza também a nossa posição Só que dessa vez Sem passar nenhum eixo Apenas mais igual Nossa velocity Vezes delta Perceberam? A gente tem um valor de 300 aqui fixo E o de Y vai ser atualizado Baseado na nossa gravidade Por fim A nossa rotação também Para dar aquela impressão De que ele está caindo Como se fosse um míssel de fato E não algo duro Que vai ser igual Velocity.angle Que é o método que Vai verificar o ângulo do nosso objeto Só isso Já funciona bem interessantemente A gente pode vir aqui No 2D Só para testar Vamos dar um play aqui Olha só que bacana Viu? Ele já cai É isso que a gente quer Claro Disparado pelo nosso canhão E para disparar do nosso canhão Vamos voltar lá na arena E acessar o script Do nosso Godot Bigfoot Que vai precisar inicialmente De uma constante Que faz referência Ao nosso míssel Isso que a gente acabou De criar aqui Então vou aqui nos prefabs Simplesmente arrastar Segurando o control Ele faz a constante Só para organizar Vou selecionar os dois aqui Segurando o shift E alt para cima Para que ele venha aqui E as constantes Fiquem melhor organizadas Não precisa ser assim Mas é uma boa prática De programação Tá bom? A gente precisa disso E eu preciso de um ponto De disparo Na aula anterior A gente fez com que o canhão Seja rotacionado Que é o carbuster Mas eu quero que o disparo Aconteça deste ponto Então aqui no sprite Do carbuster Eu vou criar um marker 2D Que vai ser o posicionamento Do nosso disparo É apenas um gizmo Mas ele vai ficar aqui Para dar essa impressão Mais interessante Eu vou chamar apenas de Missile Spawn Point E voltando no script Clicando Vou aqui embaixo Para ficar organizado também Clicar e arrastar para cá Assim a gente faz A referência do nosso carbuster Missile Spawn Point Ficando mais preciso O ponto de onde vai ser disparado E agora resta-nos Apenas criar A função de disparo E posteriormente Verificar se a gente pode Ou não disparar E para nós dispararmos Vamos fazer uso Do nosso Project Cities Aqui na parte de Input Map Do Input Map Launch Que está aqui configurado Como Left Mouse Button Como eu disse A gente já faz vários conceitos Desse Então se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo A gente vai ajudar Nos comentários Mas é bem simples Criar esse Input Map E aí para chamá-lo Vamos criar a função Unhandle Input Que basicamente Vai verificar um evento Qual evento? If Event Se o evento .is Action Released Aqui eu vou usar Action Released Porque quando a gente Soltar o botão do mouse É que vai ser disparado Portanto eu chamo Launch E também se Can Shoot For verdadeiro Essas duas condições Foram atendidas Então a primeira coisa Que eu quero que aconteça É que Can Shoot Passe a ser falso Dessa maneira A gente não tem O disparo contínuo Caso você queira Que o player dispare Continualmente Não tem problema Ou se você quiser Criar um cooldown Através de timer Também é possível Eu vou fazer essa forma Mais simples Só para ficar Uma minissérie Mais simples também E logo após Passamos a função Launch Underline Missile Que vai lançar O nosso missile Vai dar um erro agora Porque a função Não existe Terminou tudo isso Então a gente passa Else Can Shoot Agora como verdadeiro E assim vai dar Essa verificação Se foi disparado Espera se tornar Verdadeiro Para disparar novamente Vamos criar agora A função Launch Underline Missile Que vai Antes de mais nada Criar uma variável Que eu vou chamar De missile Underline Instance Eu gosto de colocar O nome completo Para ficar mais fácil De vocês entenderem Mas pode ser qualquer nome Que não tem problema É só uma Placeholder Que vai ser Missile.instance A instanciação Da nossa cena Criada Aqui em cima O nosso Missile E na sequência Um A Child Passando a nossa Variável Missile.instance Só isso Já cria O missile Para a gente Vamos dar um play E vocês vão ver Estão vendo? Claro que está bem grande A gente pode diminuir Um pouco isso aqui também Vai ser através Do nosso Marker 2D Mas daqui a pouco A gente faz isso Só que a gente Precisa fazer Com que ele tenha Uma posição E essa posição Vai ser justamente O nosso Marker 2D Vou passar aqui Na sequência Missile.instance.global.transform Aqui nesse caso Passar o Globo.transform Para aproveitar O tamanho do nosso Marker Também Vai ser justamente Igual o nosso Missile.pawpoint.global.transform Só com isso Já vai mudar O posicionamento De criação Mas ele vai ficar Pequeno também Dá um play aqui Para vocês perceberem Só ficou bem pequeno Isso porque está usando O Globo.transform Do nosso Missile.pawpoint Que hoje está Na escala de 1 Se vier fechado Vocês abrem aqui Colocar o tamanho de 2 E vai ficar bem melhor A escala Poderia ser feito De outras formas também Mas é legal Vocês conhecerem Essas possibilidades Já está bem mais interessante Mas estão percebendo Que não está indo Para a frente Não tem um Velost Primeiro porque A gente precisa Criar essa variável Baseado no posicionamento Do nosso Carbuster Então vou aqui em cima E vamos criar A variável Muzzle Velost Que é nada mais Nada menos Que os eixos Do nosso canhão 1000 em float Posso criar também A variável Bullet Gravity Eu vou colocar aqui Para vocês verem A diferença com a outra Eu prefiro 100 E aqui o valor de 250 Vou mostrar com as duas Mas o Muzzle Velost É importante E aqui podemos passar Então o MissileInstance.Velost Que já está lá no script A variável que a gente criou lá Igual MissileInstance.Transform .x Apenas o eixo x Já aqui para cima Vai ser baseado na gravidade Multiplicado pelo Muzzle Velost Que poderia até mesmo ser Uma variável exportável Fica a critério de vocês E por fim A gente passa Que o MissileInstance.Gravity Que também está lá No script dele Vai ser igual O nosso BulletGravity Que nós passamos Aqui em cima Eu vou testar Como e depois Para vocês perceberem A diferença Tá bom Vamos lá Mas já está Praticamente pronto O nosso disparo Olha só que legal Aqui está com gravidade Eu quero que vocês percebam Como vai acontecer Percebendo E agora sem a gravidade Você chegar aqui no final Selecionar e apertar Ctrl K Também pode ser Apenas na linha Sem nenhum problema Então play É como eu prefiro Tá Mostrar para vocês Olha só Bacana Que aí não vai tão distante Se estiver mais para cima Assim Faz esse efeito Até um pouco estranho Olha só Bacana Agora para finalizar Vamos destruir O nosso míssel Quando ele colidir Com o nosso chão Vou aqui na cena Do míssel Clicar na área 2D E na aba node Escolher o sinal Body Entered Vamos conectar aqui O sinal O que vai acontecer Quando tiver Body Entered Simplesmente Um Q Free Posteriormente A gente vai melhorar Isso com efeito De explosão Também Mas isso Já fica bem interessante E atende O nosso projeto Aqui Até o momento Olha só que bacana Ele é destruído Quando tem a colisão Com o chão Ou com os inimigos Também Claro Posteriormente Vai ter efeitos visuais Mas o nosso Carche Shooter Está ficando Muito bacana Né pessoal Quero então Agradecer a cada um Que chegou até o final Vou ajustar aqui Um pouco o chão Enquanto eu vou falando Mas se você chegou Até o final do vídeo Comenta aqui embaixo Hashtag Godô Míssel Assim eu sei Que você assistiu O vídeo até o final E isso me ajuda demais Quero também Agradecer a cada um Dos membros É graças ao apoio De vocês Que a gente consegue Trazer mais conteúdo Aqui E fazer a comunidade Godô crescer Cada vez mais E caso você queira Se tornar um membro Basta clicar aqui No botão Seja membro Dessa forma você apoia Também a criação De conteúdo E faz a Godô Cada vez mais forte Sem mais Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau